Presidida pelo vereador Mário Ortiz, a audiência pretendia reunir reivindicações e propostas de melhorias da sociedade e do meio político. Eu não tinha a esperança de sair daqui com uma solução para a questão da segurança pública, mas sim com a esperança de estar envolvendo as autoridades num processo que seja uníssono, que as pessoas falhem a mesma língua e que a preocupação deixe de ser apenas a Polícia Militar e a Polícia Civil, seja da sociedade. Entre as sugestões apresentadas pelos vereadores talbatianos estão a instalação de câmeras de vídeo monitoramento, a instituição da Guarda Civil Municipal, o aumento e a valorização do efetivo policial, além de ações em longo prazo, como a criação de clínicas de reabilitação para usuários de drogas, o investimento em educação, esporte e inclusão digital. Muitas dessas iniciativas, que dependem de ações do governo estadual e municipal, ficaram sem resposta. Sobre a Guarda Civil, o diretor de segurança do município afirmou que o projeto já está em análise no jurídico da Prefeitura, mas talvez não atenda às expectativas dos parlamentares. Outro aspecto questionado pela população e pelos políticos da região foi a falta de investimento estadual na segurança, mas tanto a Polícia Civil como a Militar afirmaram terem boa infraestrutura. Os representantes do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar ainda se comprometeram a atuar de modo mais integrado, formando um grupo de trabalho para tentar baixar os índices de criminalidade no Vale do Paraíba. Para as medidas de competência do governo do Estado, o presidente da comissão acredita que será preciso uma atuação contundente dos deputados estaduais. Esse é o desafio maior que nós deixamos para os nossos deputados da frente parlamentar. Eles foram os mais cobrados aqui na realidade, porque a interface política com o governo do Estado é feita pela Assembleia Legislativa. Nós já combinamos em público que essas propostas que exigem a intervenção dos deputados serão encaminhadas por escrito para eles, de modo que eles possam tomar essas providências e nós vamos cobrar deles. Ao final, o vereador Mário Ortiz sugeriu a formação de um fórum permanente, integrado pelas autoridades presentes na audiência, a fim de continuar debatendo o assunto e cobrando os poderes públicos.